Como pagar as despesas vendendo barato? Vem comigo que eu vou te mostrar o que aconteceu aqui no meu Mercadinho, exatamente isso. Olá pessoal, tudo bem? Sou Dori Edson e você está no canal Mercadinho de Sucesso. Gente, essa é uma das perguntas campeãs aqui do meu canal, certo? É demais a quantidade de pessoas que perguntam isso e eu também, antes de Mercadinho, eu tinha essa grande dúvida. Mas antes de eu te mostrar o que exatamente aconteceu comigo aqui, como eu consegui sanar essa dúvida, eu vou te mostrar um videozinho rapidinho para a gente comentar exatamente sobre isso. Vamos lá. São Walton criou uma loja de descontos que oferecia uma seleção de produtos com preço bastante abaixo do praticado pelo mercado. A partir dessa experiência, ele percebeu que se mantivesse o preço baixo, ele poderia vender grandes quantidades de produtos e quanto mais produtos vendesse, maior seria a sua capacidade de barganha junto aos fornecedores. Gente, esse é São Walton, dono do Walmart. Eu já fiz vídeos aqui mostrando o dono da Martins, mostrando o dono da Maratá, eu já fiz outros vídeos aqui, mas neste vídeo do São Walton, dá para você entender melhor um pouquinho como funciona a engrenagem do vender barato. Vocês viram que o São Walton percebeu que se tivesse o preço bem abaixo do mercado, ele ia poder vender muito mais, vendendo muito mais, ele ia comprar muito mais. Comprando muito, você consegue vender mais barato, certo? E é exatamente esse o grande mistério de quem vende barato. Eu também pensava exatamente assim, eu dizia comigo, poxa, mas o Mercadinho são tantos funcionários, mas eu pensava comigo, é tanta miudeza, a margenzinha tem produto que só ganha 10 centavos. Eu digo, como é que pode pagar tanta despesa ganhando 10 centavos num produto? Eu pensava exatamente igual a você. Aí pessoal, foi que graças a Deus eu tive um grande mestre com 20 anos de experiência de supermercado, foi que ele me ensinou exatamente isso. A magia do vender barato, a mágica do vender barato e conseguir pagar a despesa. A pergunta é muito, parece ser muito difícil, mas ela é muito fácil de responder. Gente, existe um zilhão de perguntas iguais a essas aqui no canal, no WhatsApp, no Instagram. Muita gente pergunta sobre isso, sobre medo de vender barato, mas como é que eu vou vender barato com tanta despesa. Pessoal, é o seguinte, quando eu comecei, o que me ajudou também foi o fato de ser MEI. O fato de ser MEI foi o que me ajudou a vender barato, aí as vendas foram aumentando, e depois eu tive que mudar para o MEI, aí começou a entrar imposto, eu tive que dar uma subidinha também na margem, mas não procurei subir tanto, assustado, agora eu vou pagar imposto, eu vou morrer se pagar imposto. Não, dei uma subidinha na margem e o meu faturamento foi aumentando. Aí imediatamente, se o meu faturamento estava mais alto, eu tinha que comprar mais. Exatamente o que o seu alto falou. Por eu ter que comprar mais, as empresas faziam o que? Comprar 10 fardos, você ganha 1. Comprar 10 caixas, você ganha 1. Entendeu? Aí já estava entrando lucro. Essa 1 era o lucro que aumentava, o que eu podia vender um pouco mais barato. E quanto mais a gente comprar, eu ainda sou pequeno, eu sou ninguém, exatamente ninguém. Quem viu o vídeo que eu falei aqui sobre o seu Wilson Mateus, ele começou com um mercadinho de 50 metros quadrados. E quem começa com 50 metros quadrados, se ele conseguiu vender mais de 100 mil, ele era herói. Não é fácil vender mais de 100 mil reais por mês com um mercadinho de 50 metros quadrados. E ele começou com 50 metros quadrados, o seu Wilson Mateus. O seu São Waldo, que é dono do Walmart, também com essa mentalidade de vender barato. Vocês estão vendo aí? E aí meus amigos, como eu ainda sou pequeno, eu só consigo desconto em 10, às vezes 10 para 2, mas é raro. Mas gente, não é toda empresa que dá, lógico. Mas tem muitas empresas que tem essas ações, que eles chamam de ações, certo? Tem muitas empresas, e também tem ações de, ah, preço tanto, mas compre 50 fardos. Preço tanto, mas compre um pallet. Tem essas ações. E daí é onde entra a jogada de você vender barato, para você conseguir vender aquela quantidade grande que você está comprando. Existe desconto também a partir de 100 fardos. Ainda não é o meu caso. Mas futuramente, com fé em Deus, eu chego lá. A gente tem que aprender, começar pequeno, mas sonhar grande, tudo é possível. Será que o seu Wilson Mateus também não sonhou um dia? Se ele não sonhasse, ficasse só, não, vou ficar só com esse mercadinho aqui, tá bom, tô com a vida ganha. Ele estava lá com o seu mercadinho, não tem nada de errado disso aí, ele podia estar com o seu mercadinho, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero que vocês entendam, que a mágica do vender barato, é para você conseguir aumentar o seu faturamento. É basicamente o que eu aprendi com o meu grande mestre, meu professor, foi que é preciso vender barato, para você conseguir vender muito. Esse é o segredo do meu sucesso. É isso que eu tento explicar aqui para vocês no canal. Gente, muitas vezes a gente se engana. Eu fiz esses números aqui, porque muitas vezes a gente se engana, se ilude, né? Achando que colocar uma margem maior vai estar ganhando mais, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, bem prático aqui, para vocês. É lógico que eu ainda não cheguei nesse patamar, mas se a gente ficar vendendo caro, nunca vai chegar nesse patamar. Porém, se você procura ter um preço barato, justo, quer dizer, lógico que você vai ter que ganhar. Não é que você não vai ganhar. Sim, vai ter que ganhar. Você vai sim conseguir aumentar o seu faturamento, certo? Por exemplo, se você vende um milhão e conseguir tirar 5% livre, que é o que os experts dizem, que o mercado consegue nessa média, às vezes pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, 4%, 6%, 7%. Vai depender muito das suas despesas, da sua organização, do seu sistema de controle, né? De perdas, avarias, é uma série de coisas. Se você vende um milhão, certo? E consegue tirar 5%, você tem 50 mil de lucro livre por mês. Interessante disso tudo, que esse milhão que você vende é praticamente garantido todo mês. Porque todo mês, todo mundo precisa comer. Todos os dias, aliás, né? Todo mundo precisa tomar banho, lavar suas roupas. E isso é o que o supermercado vende. O supermercado vende exatamente bens de consumo. É consumo diário. Ninguém vive sem supermercado. Sem os bens de consumo. O nome já está dizendo, é bens de consumo. Fecha a pandemia, fecha tudo. Não fecha supermercado. Porque se fechar supermercado, o povo morre. Infelizmente. Aí, pessoal. Você ganha 50 mil livres. Significará, se você está vendendo barato, que você, aproximadamente, isso aqui não é conta exata, porque vai depender muito da sua despesa. Isso é uma série de coisas que você tem que calcular. Botar o seu sistema para trabalhar. Se você está faturando bem, você tem sistema. Botar o seu sistema para trabalhar. Botar, ver a questão de perdas e avaria. Tentar organizar tudo. Certo? Se você vende um milhão, logicamente você vai estar comprando aproximadamente 800 mil, digamos assim. Então, 800 mil para um milhão, pessoal, é 150 mil. Será que 150 mil não dá para você honrar os outros compromissos? Tudo isso é uma questão de matemática, contabilidade. Contabilidade. Para quem não sabe, eu sou técnico em contabilidade, certo? Formado em técnico em contabilidade. Eu nunca disse isso aqui no canal, porque eu não exerço a profissão também. Mas tenho um pouquinho de noção sobre contabilidade, com o pouco que eu estudei, com esse estudo que eu tive. E aí, gente, é exatamente essa matemática do vender barato. Agora, se você vende caro, se você vende caro, tomara que você consiga vender 50 mil mês. Certo? Ah, eu vou botar aqui 20%. Eu quero ganhar 20% que eu... 5% é pouco? 5% é pouco, eu quero ganhar 20%. Olha a lógica. Como é que 5% é pouco? De quanto 5%? Entendeu como é que é? 5% de quanto? Ah, mas eu vou ganhar 20%, vou ganhar mais. Pronto, você vai ganhar mais? Vamos lá? Você vai ganhar 20%? Tomara que você consiga. Poucos comércios conseguem vender 50 mil iniciando. Certo? Poucos. Aí, tomara que você consiga chegar lá. Vende 50 mil, vou ganhar 20%. Beleza. Massa, você está ganhando muito. Você vai ganhar 10 mil reais, que é os 20% livre. É lógico que você não vai botar só os 20%. Você vai botar aí uns 40%, mais ou menos. 35%, 40% para você conseguir ganhar. Vai depender da sua despesa. Isso aqui não tem como a gente fazer as contas assim. E cada empreendimento tem suas despesas diferentes. Você pode ter um mercadinho na sua cidade, você pode ter uma despesa diferente da minha. Basta você saber controlar essas despesas, ver o que é que você tem de despesa, ver o que é que você está tendo de lucro, o que é que você vai ter que pagar todo mês. Tem outro vídeo aqui no canal que eu dou uma explicaçãozinha assim básica, tosca, não 100%. Mas é só para vocês terem uma noção. Eu fiz um outro vídeo aqui, certo? Como saber quanto está ganhando? Simples e fácil. Simples e objetivo, certo? Então, pessoal, quem está ganhando mais? O que diz que estou ganhando mais, estou ganhando 20%, só vende 50 mil, ganha 10 mil, ou que vende 1 milhão, certo? E ganha 5% livre. O cara ganha pouco, coitado, né? Ganha pouco, ganha 5%. Mas é 5% de 1 milhão, isso é muito relativo. Você já pensou 1 bilhão? Que é o caso do seu Wilson Matheus, do seu São Alto. Você já pensou, gente? 1 bilhão? Se você ganhar 1% de 1 bilhão, vou diminuir, vou ganhar menos, o coitado ganha menos, ganha 1%. Não é que ele vai ganhar 1%, lógico, eles não ganham 1%, certo? Mas analise que quanto mais você tem um faturamento grande, por mais que sua mãe seja pequena, você vai ganhar muito mais. É isso que eu aprendi, gente, com o meu mestre, o meu professor, vender barato. Agora, lógico que você não vai vender para tomar prejuízo, mas o que você, o que nós, o que na verdade, que eu abri minha cabeça, eu era careiro, viu? Para quem não sabe, eu era careiro. Eu era muito careiro. Eu não quero nem contar para vocês o quanto eu era careiro. Mas, gente, eu não entendia nada disso. Eu achava que 20%, ah, eu vou ganhar 100%. Eu queria ganhar 100%. Ah, não, eu quero vender um produto, eu quero ganhar outro. Eu já pensei desse jeito. E sabe o que aconteceu? Eu quebrei. Simplesmente. Simplesmente eu quebrei, pessoal. Gente, esse vídeo é para tentar clarear a nossa mente, não somente de vocês, que eu também era exatamente assim igual a você, certo? Para clarear a nossa mente, que não se preocupe com as despesas. Se preocupe sim, contabilize quanto é que você tem para pagar, mas pense em você comprar, pense no que o seu Sam Walton falou, o dono da Walmart, que ele, quando estava iniciando, ele percebeu que se ele tem um preço competitivo de mercado, ele ia vender muito mais. Se ele vende muito mais, ele ia conseguir melhor poder de compra. Eu já falei, eu só compro 10 fardinhos. Se você compra 100, tem desconto. Falar em 100, eu vou falar aqui um episódio que aconteceu, né? Eu peguei uma amizade com o dono dos atacadistas grandes aqui da Bahia, acho que alguns de vocês conhecem, é o 2 de julho. Peguei uma amizade com o dono, ele sempre estava lá, pá. Eu peguei uma amizade com ele e ele falou de botar a marca dele no meu mercadinho para vender mais e me dar um desconto. E eu digo, demorou. Eu digo, demorou, vamos lá. Ele soube que eu tinha um canal aqui no YouTube, né? Isso é bom, agradeço até a vocês, essa audiência, isso me ajudou de certa forma. Ah, vamos fazer a promoção? Vamos. Levar minha marca para lá, beleza. Aí começou a me dar desconto que ele fabrica papel higiênico, ele fabrica café, ele fabrica uma série de coisas, é fábrica, além de distribuidor, além de um grande atacadista na Bahia, ele também é fábrica. Tem várias fábricas. E aí ele pegou alguns produtos dele e me deu o desconto. Aí na saída, o conferente, quando ele viu o tamanho do desconto que eu estava recebendo, né? No papel higiênico, eu não compro muito, já falei para vocês, eu compro pouco, eu sou pequeno. Aí quando eu estava saindo, aí o conferente, um dos chefes lá, e disse, esse desconto? Por que esse desconto? Aí eu disse, não, foi seu Zé Grande, o nome dele, seu Zé Grande que mandou dar esse desconto, sim. Aí ele, estranho, ele só dá esse desconto a partir de 100 fardos. Olha a minha moral, olha a minha moral como eu estava, ganhando desconto de 100 fardos. Eu ia comprando pouco, como se eu tivesse, a porcentagem de desconto era como se eu estivesse comprando 100 fardos, mas não estava, dava de comprando meu pouquinho, e ele, de uma certa forma, querendo botar a marca dele aqui, mais na minha cidade, que aconteceu que eu vendi muito mais, aconteceu que os produtos deles ficou mais elogiados aqui na cidade, pô, o produto é bom, né? Mas é essa a sacada dos grandes. Os grandes sabem perder, os grandes sabem dar um desconto para a marca dele entrar, os grandes sabem diminuir sua margem para poder vender mais e logicamente vender muito mais. gente, eu quero dizer para vocês que a gente tem que resumir tudo isso em começar pequeno, mas sonhe grande, tudo é possível, se você quiser continuar sonhando pequeno, beleza, não tem nada de errado com isso, continue sonhando pequeno, bota lá seus 20% e ache que está ganhando mais, não tem nada, não tenho nada contra isso aí, mas se você observar, parar e pensar como aconteceu comigo, você vai ver que realmente ganha mais quem vende mais, não quem tem uma margem maior. Quem gostou, por favor, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, certo? Se você está aqui pela primeira vez, eu te peço que comente, faça comentário, se você já é inscrito no canal, faça esse grande favor, faça algum comentário, ajude esse canal a crescer, certo? Ajude eu levar essa mensagem para as pessoas aprender vender barato, para que, logicamente, chegue à mesa dos brasileiros produtos alimentícios mais baratos, bens de consumo mais baratos. Essa é a minha missão, tá bem? Tchau e fiquem com Deus. Música 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 Música